Chove quando você Chove, jovem em você Chove, jovem em você Chove, jovem em você Chiguritumbiara, vamos que vamos Achei que fosse fácil, amor Mas foi difícil achar você Falta só um pouquinho, flor Pra aquele beijo acontecer E sem motivos quer me achar Olhar pro céu que eu vou dar lá Em cada volta que chover Amor molhar você Juro eu quero te tocar Em teu corpo desvizar Amor te ver Chove quando você some Chove, amor quando se esconde Chove só de te querer Chove, jovem em você Chove quando você some Chove, amor quando se esconde Chove só de te querer Chove, jovem em você E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Quem tá feliz solta um grito Achei que fosse fácil, amor Mas foi difícil achar você Mas foi difícil achar você Falta só um pouquinho, flor Pra aquele beijo acontecer E sem motivos quer me achar Olhar pro céu que eu vou dar lá Em cada volta que chover Amor molhar você Amor molhar você Juro eu quero te tocar Em teu corpo desvizar Amor te ver Chove quando você some Chove, amor quando se esconde Chove só de te querer Chove, jovem em você Chove quando você some Chove, amor quando se esconde Chove só de te querer Chove, jovem em você Chove quando você Chove, jovem em 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 você Obrigado, gente Chove, jovem em você